Eu sou o trem, o trem bar Hoje ela é certo, eu não paro Mas antigamente eu não tinha nada Só porque eu tô de x1, eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Na piscina, na favela, quem sabe é Playboy imita o forte americano Ela sabe que é o cabelinho na voz Picada de um rilho de africão De cana no pé, da costa no peito, glock na minha cintura Passando os cana, liga a sirena da viatura Você é a cara do F.W. Fatorando meia milha no meio Favela, tipo aromar, dançar Toma Toma, toma Ela quer toma, toma um pente hall Na base tem uma piranha gostosa Eu sou o trem, o trem bar Hoje ela é certo, eu não paro Mas antigamente eu não tinha nada Só porque eu tô de x1, eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Reina a favela ou na pista Camisa listrada de gola Eu tô pagando tudo à vista Marrento no quadro à gola Tô representando meus criat Tirando os irmão da boca Minha rima mudou Minha vida é por isso que eu vim pra mudar Essa porra cabido na régua maciçada Maciçada Cacão botado na blusa daquele jeito abusado Ela vem jogando a bunda, a roupa é meio quente mas eu faço nevado Fiz a onda que tu quer ficar Nem a isso, nem 910 Quero um espelho pra dentro do óculos Hoje tem piranha pra caralho Giro de coco no copão gelado Quartido já que atualizado A novinha não resiste Antes que eu sou o tranco Ah, nós já entendeu que tô o tranco Mas deixa o pai rimar um pouquinho também Só porque eu tô de xc 40 batiano Do lado uma gata no espelho se maquiando Pra saber se eu tô no evento elas escotam a tropa e vê se tá meu bando Eu na previsão do tempo que hoje vai chover jacaré no meu pane Calma agora é king size Muita grana Pescoço pesa demais Muita grama Ouro é 18 quilates Aquela gama De 4 e 12 Importação de Doty Gabbana Cabelinho Vira o rap Filipe de rap Q3 tem placa Hoje ela quer Tudo que nós quer Sigo na fé Aquela Vincido da Eu sou o tranco Não, não, não Deixa eu matar Deixa eu matar Eu já sei Eu não par Mas antes Eu não tinha nada Eu sabe que eu tô de xc Eles querem parar Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo